Olá pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar como estornar um Pix que você fez errado aí no caixa, certo? Seja ele você conhecendo a pessoa que você fez o Pix ou até mesmo que você não conheça essa pessoa, beleza? Bom pessoal, a primeira dica que eu vou estar te dando caso você fez um Pix errado para uma pessoa que você conhece, você vai estar entrando em contato com essa pessoa, beleza? E após você entrar em contato com ela, recomendo que você mostre o comprovante e explique a ela tudo direitinho que você acabou enviando um dinheiro por engano. E fazendo isso eu acredito que você vai conseguir resolver o seu problema. Mas caso pelo contrário você não conheça essa pessoa, ou seja, você está viajando e acabou fazendo uma compra e você percebeu que você mandou a quantia errada, você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar entrando em contato com o seu banco, beleza? Com o suporte de WhatsApp do seu banco, que todos os bancos têm. Então para a gente entrar em contato com o banco do Caixa pelo WhatsApp é muito simples. Aqui você vai estar entrando, certo? No site do Caixa, caixa.com.br ou caixa.gov.br E aqui no site do Caixa, pessoal, vai ter os canais digitais. Aqui a gente vai estar arrastando até lá para baixo e a gente vai estar encontrando a opção WhatsApp Caixa. Aqui podemos estar clicando e entrando em contato com o banco do Caixa. Aqui vamos lá.